Ele entrou num momento, inclusive, de uma instabilidade muito grande nesse submundo, como bem disse o Pinho, que é dos grupos paramilitares, da disputa pela milícia. Lá atrás, ele era, junto com o irmão Natalino, o reizinho da milícia na Zona Oeste. Depois, quando eles foram presos, aí vieram Batman, Tony Ângelo, Companhia Limitada, aí começou a rachar, eles começaram a crescer, 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 e a coisa da milícia foi, inclusive, se repartindo pelo Rio de Janeiro. Quando ele sai num ambiente como esse e quer começar a entrar na política, mexer com política, véspera de eleições, querer mandar, dizer que é candidato, influenciar o que for, já bota a mão numa cumbuca complicada. Quando sai e quer também, de novo, obviamente, exercer poder, força, e a filha dele também sempre foi muito atuante nessa área da Zona Oeste, é entrar numa luta, numa roubada que já está muito tensa, inclusive, com essas disputas recentes, Tandara, não sei o quê, não sei das coisas, esses caras que vivem durante um tempo, daqui a pouco são presos, Tandera, Tony Ângelo, pra mim é tudo a mesma porcaria, o mesmo lixo. Ou é preso ou morre, como recentemente aquele que antecedia o tal do Tandera, acabou sendo pego na operação da Polícia Civil, foi morto em troca de tiros, o tal do Eco. Então, vários já passaram. Só uma coisa, Pinho, na verdade, ele não foi o precursor da milícia, ele foi nessa região. A milícia mesmo que teve início no Rio de Janeiro, que ainda era a Polícia Mineira, foi em Rio das Pedras. Eles lá foram precursores, mas realmente, num estilo um pouco diferente, eles ganhavam dinheiro pela tal da segurança comunitária, polícia comunitária, etc. Lá era uma guerra, eu lembro que tinha um tal de Nadinho de Rio das Pedras que foi executado, essa é a mesma coisa. Tinha uns irmãos também que brigavam por aquilo ali, sempre foi uma guerra em Rio das Pedras, mas você ia, não há tranquilidade, não tinha essa cobrança de taxa em tudo que alugasse, tinha da Polícia Comunitária, que foi apoiado por muitos candidatos. Então, a gente passou a ter uma milícia que foi crescendo, o Jerominho foi muito, segundo investigações da Polícia Civil, foi muito responsável por isso. Quem entra nesse submundo, entra e sabe que está sujeito a isso aí. Você vai sair de um carro e pimba, você está numa casa e pau. Até porque, se não ele diretamente, o grupo dele, por ordem dele, por orientação dele lá atrás, ou, de alguma forma, por disputas eventuais em áreas do Rio de Janeiro, já também fez o mesmo. Ou você acha que a Liga da Justiça nunca executou, matou, chacinou um monte de gente, inclusive inocentes que eram contra o domínio de grupo paramilitar. Entrou, optou, foi por esse caminho, o resultado pode ser esse, como foi para o Fernando Inácio, bicheiro, que na guerra morreu outro dia saindo de helicóptero, aí há um ano, sei lá. Quem está por trás disso? Os grupos, disputa de jogo do bicho, disputa de grupos paramilitares. E o cara, meu irmão, entrou nesse jogo, entrou nessa roda, meteu a mão nisso aí, ele sabe que essa cena lamentável que aconteceu ontem na Zona Oeste, pode acontecer com ele, porque não só ele já promoveu, como ele sabe que realmente essa guerra é pesada, ninguém está brincando. Do outro lado, muitas vezes tem policial, tem policial ou militar, ou civil, ou gente das Forças Armadas, ou dos bombeiros, ou ex-combatente, enfim, ex-integrante dessas forças todas, e o bicho pega, é gente que não chega para brincar, e é morte para lá e para cá. Tomba um de um lado, tomba do outro, e a guerra do Rio de Janeiro, em plena luz do dia, ficou mais uma vez evidente e clara na Zona Oeste com essa morte durante a tarde do dia de ontem. Isso viralizou, eu diria que ontem, durante a tarde, foi o assunto mais viralizado, espalhado na cidade do Rio de Janeiro, com os vídeos, imagens e informações referentes à morte de Jeromim.